Caro investidor, eu sou o Carlos Sajera, estrategista-chefe da Condor Insider. Na medida que um investidor ganha experiência e patrimônio, ele começa a perceber que suas decisões de investimento ficam mais complexas e que necessita de uma assessoria que se encaixe com as suas necessidades pessoais, tais como perfil de risco, horizonte de investimento, etc. Se você é esse tipo de investidor exigente, experimentado com patrimônio ou renda significativa, aqui temos o Condor Expert. O Condor Expert é uma assessoria especializada, personalizada e exclusiva para turbinar suas decisões de investimento. Nela, você terá um acompanhamento mensal comigo e receber orientações customizadas para sua melhor tomada de decisões de investimentos e organização de carteira.